Olá, tudo bem aí? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se nós vivemos os dias maus com profundo pesar, por que não vivemos os dias bons com profunda alegria? Essa pergunta é boa, não é? Você sabe, todos nós temos a tendência de supervalorizar os dramas, os problemas, as tragédias, mas as bênçãos, a graça, as vitórias que recebemos já não damos muita importância. Por que será? Talvez porque não aceitamos o que acontece quando isso é contrário à nossa vontade. Por que? Somos como crianças, todos nós, espiritualmente falando. Estamos sempre pensando assim, ai eu não merecia isso. Por que será que nunca estamos satisfeitos? Porque o pecado, vou lhe explicar, trouxe uma separação entre nós e Deus. E a nossa alma tem uma carência, um abismo, que só pode ser saciado quando formos religados a Deus. E aprendermos a viver na sua presença. Nossa alma é como uma criança, quando um brinquedo se quebra e ela chora, faz um escândalo, fica inconsolável. Guarde essa palavra, inconsolável. Mas, essa criança, certamente, tem muitos outros brinquedos ao seu redor. E ela ainda vai ganhar muitos outros ao longo da vida e vai ter tantas outras boas experiências. Mas ela não quer saber. Ela ficou parada ali naquele momento em que o brinquedo quebrou. Só que eu preciso te dizer uma coisa. Nós não somos mais crianças, nem fisicamente, e não deveríamos ser espiritual e emocionalmente. Você e eu podemos parar de chorar. Podemos secar as lágrimas, hoje. Levantar a cabeça, olhar ao redor. Respirar fundo e perceber quantos novos brinquedos Deus tem nos dado o tempo todo. E aceitá-los. É exatamente o que diz o salmista no Salmo 30. Olha que declaração linda dos versículos 1 a 5. Ó Senhor, eu te louvo. Eu me regozijo em ti, porque o Senhor me socorreu. Todos nós fomos socorridos. Em todo o tempo. Será que todos nós louvamos a Deus com alegria? Ele diz no versículo 2. Senhor, eu gritei pedindo ajuda e tu me ajudaste. Você já pediu ajuda para Deus e para as pessoas que podem te ajudar? Já pediu ajuda e recebeu? Faça isso. Faça isso hoje. No versículo 3 ele diz assim. Obrigada porque preservaste a minha vida. Você tem agradecido por estar vivo. Literalmente vivo. Ele diz no versículo 4. Cantem louvores a Deus. Sabe por quê? Porque vocês são o povo de Deus. Fiel a Ele. Sabe por que mais? Porque a sua ira dura só um momento. Mas a sua bondade é para toda a vida. E de fato é para toda a vida. Essa terrene e a vida eterna. Nós ainda nem recebemos o melhor brinquedo que é a vida no paraíso com Deus. Versículo 5. O mais importante. Guarde isso. Devemos louvar a Deus porque o choro pode durar a noite inteira. E essa noite inteira pode significar semanas, meses, anos. Mas a alegria vem pela manhã. Ele está afirmando. Isso está na palavra de Deus. Isso é verdade. A alegria vem. Mas você a recebe? Isso é fisiológico. Todas as manhãs nós temos uma nova carga de hormônios do bem-estar. E você pode acordar mais feliz do que quando foi dormir. E isso se renova a cada manhã. E você tem que começar a fazer isso ser um ciclo virtuoso na sua vida. É possível. Essa é uma decisão que está nas suas mãos. Eu diria, vá em frente. Seja feliz. Receba a alegria. Que o Senhor providencia para você. Todas as manhãs. Deus te abençoe. Deus te abençoe.